Começa agora o APTV com música boa, olha só quem tá aqui com a gente. Vencedor do The Voice Brasil 2015, Renato Viana. Prazer, tá aqui com você. Que voz, hein, menino? Eu tento. Pelo amor de Deus, que delícia. Obrigado. Tudo bem com você? Bom demais, tá aqui com você. Muitas novidades, tô sabendo, né? Bastante, tem bastante coisa. CD tá no forno, novinho, né? Novinho, acabamos de lançar, tá em todas as lojas do Brasil, graças a Deus. Bacana. E tá dando muito certo as coisas. Como é que foi ganhar esse concurso aí tão difícil? Aquela famosa frase, eu não esperava ganhar, não. Quando você começou a cantar? Comecei com... a primeira vez que eu cantei foi com cinco. Mas com seis, sete anos eu comecei a visitar várias igrejas com meu pai, assim. Meu pai me levava, a gente tinha... Ele canta, seu pai? Ele gostava, mas ele não... Ninguém da família toca cantar? Quando ele me viu cantar com uns cinco anos a primeira vez, ele falou, não, quem vai cantar agora é você. Ah, é. Já ganhou o cargo. Bom, então vamos começar cantando? Vamos. Depois a gente conversa mais. A música que eu gosto bastante é aquela que você cantou no show... João de Barro, né? Isso, a João de Barro, da Maria Gadu. Simbora. Show. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor, me ensine como guardar. Meu amor, meu amor, meu amor. Oh, 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 oh. Não é muito bom, não. Mas eu gosto, assim, de praticar algum esporte, né? Uhum. É sempre que eu tenho tempo, eu levo ele também, só que ele... Eduardo, né? Eu não apresentei Eduardo no violão, gente. Valeu, aí. Obrigada, viu? Bom, você tá num escritório bacana agora, numa parceria, né? Fernandes Sorocaba. Depois que eu ganhei o The Voice, assim, foi... Foi tiro certo, assim. A gente já conversou, nem tivemos muitas reuniões pra isso. A gente já sentou, pô, vem pra cá que vai ser muito bom. E era um escritório que eu admirava muito, não só o talento do Sorocaba, mas a forma dele ser um empresário. Cidade, né? Com certeza. Eles são respeitados, né? Demais. Deixa uma mensagem pro pessoal de casa, de Natal. Bom, galera, o que eu tenho pra dizer é agradecer a todos vocês que curtam o meu trabalho, que gostam da minha avó, como ela disse. Só tenho a agradecer a vocês, porque, é claro, o cantor tem sim o seu talento, mas ele só segue adiante com um apoio. Esse apoio é de vocês, assim. Eu só tenho a agradecer e Feliz Natal pra vocês, vocês curtam a família de vocês o máximo. Bom, delícia, né? É isso aí. Mais música, já que você tá aqui dando essa palhinha pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Eu tô adorando essa companhia deliciosa. Que sai agora? Agora vai 400 Primaveras. Que essa é a nova música que vai ser lançada. É a nova música que tem a participação com o Fernando Sorocaba. Tá certo. Vamos lá, então? Tira demais. Quando eu sinto o seu cheiro dentro do meu carro Eu viajo pra longe com o carro desligado. Meu coração andou perguntando por você Se o seu coração vai demorar pra aparecer Porque quando a gente ama esperar 400 Primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já era Mas se abre sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor No jardim de amor E aí, delícia! Gente, tá maravilhoso Mas eu vou pedir um intervalo rapidinho Você continua aqui com a gente? Continuo Porque você vai ficar hoje no especial de Natal do APTV E todo bloco eu vou pedir pra você cantar um pouquinho Combinado? Claro Beijo Beijo Até já, gente! Vânia, essa é pra você Fim de tarde Então aparece outro fim de tarde Traz o teu sorriso e leva a minha saudade Parece que o mundo parou No dia em que você saiu e não voltou Volta, 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 volta A gente segue com o Renato Viana Eu mando Todo dia uma flor e um bilhete Dizendo te amo Toda noite uma oração sincera A Deus agradecendo Por Ele ter feito você Por Ele também ter mandado Eu te conhecer